Fala pessoal, Chiquinha na bota, espero que sim. A notícia acontece com certeza, no dia do possível, o seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Um abraço respeitoso aos meninos, um beijo carinhoso para as moças, principalmente as solteiras, com todo respeito. E é claro, com a Santíssima Trindade, Sessora Junta, apoio de vocês. Obrigado pela sua participação, você faz a diferença. Espero contar com a sua crítica construtiva. Mesma ficha anterior, mesmo lado, onde vai continuar aqui. Bazar das Noivas, atenção, olha só, roupas de festa, 23, 24 e 25 de maio, das 8 horas às 17 horas. 26 de maio, das 8 horas às 12 horas. Basílica Santo Antônio Sancti, latim, olha só, Antônio Patavini, Arquidioceses Rivinigre. Então, é a Basílica Santo Antônio de Padua, olha só, Arquidioceses de Ribeirão Preto. Monges Olivetanos, OSB Monarche Olivetani, no caso OSB, olha só, no Salão Paroquial da Basílica de Santo Antônio, o Aparaíba 779, Campos Elíseos. Amanda Barini, status WhatsApp, desde domingo 19 de maio, 24 e 24, às 22h57, horas. 5 imagens, 1 vídeo, 1 mensagem, na sequência, na outra ficha, de texto e um link compartilhado. Se meu comentário, que eu saiba exclusivo. Parabéns! Pegou valor? Vento para noivas aí! Fique na bota! Uou, legal! E aí